Fruto simples da árvore da saudade, semeado com luzes de esperança Flamo oculto na sombra da maldade, mas erguida no mundo das crianças Ilumina os caminhos mais escuros, transformando perdidos em seguros Bússola que orienta o bom caminho, joia que não se guarda em qualquer cofre Estendida no colo de quem sofre, não permite quem sofre ser sozinho Rosa meiga que não demonstra espinho, mas perfume ela exala com certeza E adornada com pérolas de carinho, vale mais que qualquer uma riqueza Ninguém compra em comércio, feira ou banca, ninguém toma, não rouba, nem arranca Essa joia do corpo de ninguém, brilha mais do que a luz de alguma estrela E é feliz o ser que não nega tê-la, mas é triste o vivente que não tem É um espectro sem forma do além, confundido no mar dos sentimentos Bálsamo que ninguém sabe de onde vem, mas que cura feridas dos tormentos Não tem muro e nem vende na farmácia, não tem roto, mas tem muita eficácia Pra quem usa sem ver moderação, receitado sem médico ou prontuário Sem marcar a consulta do horário ou receita fazendo restrição Ninguém pode pegá-lo com uma mão, nem levá-lo em sacolas ou maletas Porém cabe em qualquer um coração, sendo ele maior do que os planetas Pra medê-lo ninguém não os escala, se ferido dói mais, se refuro abala Recaindo a quem sofre um grande abalo, quebra fácil sentindo um ódio opaco E depois de quebrar-se caco a caco, vai ser quase impossível consertá-lo O que é este bem que tanto falo, do que é feito e do que ele se alimenta É impossível a outro compará-lo e descrever o que é que representa E a pergunta ao ouvinte foi proposta, e acredito que teve essa resposta É um misto de paz e luz e fé, é a dádiva maior do criador E se o que eu disse a vocês não for amor, eu não sei o que é que o amor é É a dádiva maior do criador E se o que eu disse a vocês não for amor, eu não sei o que é que o amor é